Bora rapaziada, interior de Minas Gerais, acabamos de passar Itapajipe e vamos se botando, juntamente com Danilo Cardoso Crespo. Bora bebê. Bora Bill. O cabetão aqui tá bacana. Aqui tá chique bacanizado, hein. A manhã entrou na cidade lá no começo, lá tava ruim, mano. Nossa, nem me falha, né. Saímos da roça, saímos aquela barulheira. Já suou, o cabelo já tá duro. Rapaz, só pelo banho mais tarde, lá no barracão dos caras, toma um banho e acelera. Será que tem um banho lá? Ah, certeza, né? Chuveirinho pra nós tomar um banho, dar um grau. Dá um corote ali. Lirador. Boa. Randeirmoinha. Randeirmoinha, olha o mini furacão. Olha lá. É o saci-prinaninho, velho. Bora. Jabs. Jabs. Começando mais um vídeo com o Aluno Garcia, chacoalhando a coca aqui no Estado Mineiro. Quem liga vai sendo um frutal ali nas margens da BR-153, espiazada. 5-3, que é só buraco. Olha que lugarzinho do Alapacão. Olha aí, que legal. Os boizinhos. Ah, moleque. Os boizinhos. Tamo aí, pesada. Botando o Robocop pra acelerar. Deixa eu colocar o suporte certinho aqui na cabeça. Olha o buraco. Ui. Não teve o que fazer, hein? Tem uns buracos assim que você vê já tá em cima, rapazada. Não tem como tirar, tá ligado? Vamos que vamos. Ah, lá ele. Você não tinha fragado, hein? Tem uns buracos que quando tá em cima não tem como tirar, rapaz. Vai, ele. Comercei, viado. Olha a quinta série desses caras. Não dá pra falar nada, o filho tem que ser mudo. Você tá sozinho. Você nem tinha fragado. Por aqui eu fiquei quentando. Vocês entenderam. Ai, ai, ai. Vamos que vamos, parceiro. Botando o par de ambrá. Metade da carga já foi, né? 600 caixas. Um terço já foi, na verdade. Dois terços, né? Já foi 600. Agora só falta mais 300. Já vamos completar ali no frutal. Vai dois tipos de abacaxi. Abacaxi Havaí e abacaxi Pérola. Que é o mais doce como mel. Doce, doce como mel. É, acelerando tudo ali pra completar a carga. Agora já é uma hora da tarde. Chegar ali quase duas horas. Mas nem almoçou, pra vocês terem ideia, é pesado. Do jeito que nós saímos da roça, tô acelerando. Por quê? Hoje é sábado. Não dá pra ficar perdendo muito tempo, né? Querendo ou não, também agilizar o lado dos caras, né? Exatamente. Nós agilizamos, nós carregamos. Depois que nós carregar, aí a pressa é nossa. Acabou. Aí nós vai tranquilo pra Londrina, né? 600 quilômetros, estamos perto, né? Mas temos que agilizar pra ficar carregado. Porque é igual, ó. A roça que nós tava ali atrás, rapaziada, carregou até o meio-dia, né? Certinho. E os meninos ali, vai carregar agora após o almoço até umas 4 horas. Então, umas 4, 5 horas, nós tá saindo dali tranquilo. Bem suado. É. Mas saindo dali tipo 5, 6 horas, meia-noite nós tá em casa, de boa, entendeu? Tranquilinho. Aí eu já vou direto pro Seas e já esticar o corpo, porque eu tô cansado, hein? Essa noite nós nem dormimos, o suame igual ou tampa de marmita? Fala aí, Gerson. É a mesma coisa. O calor que tava. Ficou a raiva daquele ventinho lá em cima. Mal sei, não tinha o vento, né? O vento quente? Ah, e aqui embaixo não vinha nem o quente. Só vinha os peres que você sortava lá de cima, a gente descia. Tá bom, tiroteio. Rapaz do céu, meia-zado. Os guris aqui são complicados, hein? A gente tá vindo de frente lá, tira pro lado. Aí, ó. Olha os retão que é aqui, rapaziada. Nossa senhora. Aqui rende a viajada, ó. Deixa o bicho andar. Uns buraquinhos aqui, outro lá. Daqui a pouco estamos atravessando a 153 ali, eu vou filmando pra vocês aí. Aí depois nós vamos passar por cima da 153 e vai frutal. Depois nós voltamos, pegamos a 153 e desce. No sentido do Paraná. No sentido do São Paulo, né? No sentido do Paraná. Aqui nós estamos bem na divisa, rapaziada. Estamos marginhando aqui, pro lado de Minas Gerais, né? Mas nós estamos nas margens do interior de São Paulo também. Mas nós estamos em Minas, né? Olha os caras na vinheira. Nós estamos com o pé lá, outro carro. Vambora. Tô doido pra almoçar, não vou mentir. Chegar ali, nós bate o bandecão, enquanto os caras carregam. Nós estamos abanhando. É, dá uma mastigada no queixo, rebolar o queixo. Ó, o Mercedão. Esse aí tá com o checho inchado. Esse aí tá doido. E vambora, rapaziada. O caminhão até agora tá fazendo 2,80 de média. Entre carregado e vazio, né? Ela carregou agora. 540, não é muito bom de média, não, rapaziada. Além dele ser traçado, né? Meu cavalo é traçado. Não é muito bom de média, assim, não. Mas tá bom. O que importa é o passeio e os conteúdos. Vambora. Vambora, pesada. E o conforto aqui dentro. Ah, você tá doido. O que tá acontecendo lá fora, não quero nem saber. Azar. Ó, cabeceira de ponte. Ah, eu tô com o pé no apoio. E oi, Dado. Peguei um trauma dessas cabeceiras de ponte. Tinha lá vez com o 4.3, lembra? Tamarana. Virei do imortal aqui dentro da gavinha. Ah, cabeceira, que é isso? O quê? Saiu o copo da mão. Parece que ia desmanchar o 4.3. O líquido que tava saiu do copo, que é o dentro do copo de guarda. Se fosse uma caipira, já tinha misturado no ar. Meu Deus. 36 graus lá fora, rapaziada. Imagina a sensação térmica aqui que tá. Nossa senhora. Uns 40 graus na sombra. E não tá ventando nada. Nada, não tem ninguém. Não dá nem pra soltar meu pipa. Não. Surtar uma pipa aqui não tem fio ainda. Não dá pra soltar. Não dá pra soltar aqui. Não dá pra soltar aqui? Não, a pipa. Ah, tá. Ué. Ué, tô perguntando, ué. Ai, que casada. Vambora. Chacoalhando a coca aí. Carguinha amarradinha, ó. Vindo elegantemente. E os guris... Rapaz, cheguei ali. Os caras eram loucos, mas tudo aí de guarda. Falei, opa. E tem mais um pouco. Eles partaram, tem. É marido. Rapaziada, os guris que foram desamarrar lá. A parte traseira da carga ali estão lascados, viu. Que bem forte fez amarrar. Nas caixinhas que ela tá lá atrás, as últimas 300. Fechou o cubinho. Rapaz, daí lá atrás vai vir com oito de alta daí, né? Fez com sete até um tanto. Dali pra trás é oito de alta agora. Tem umas obras aí, vamos dar uma segurada ali. Aí, ó. Olha os trevos meio cabulosos que tem aqui, ó. Do nada brota um trevo. Rapaz, e é novo, ó. Tá em obra aí, ó. Fiquei meio ligado aqui, ó. A gente tem uma placa ali com quatro quebra-molas juntos, né? Não, é aquelas trepidação, né? Ah, tá. Aí, ó. Olha lá, Frutal, Barretos. Cadê o Barretão? Ah, moleque! Você nunca foi lá no Barretão? No ano passado eu levei o neguinho do Prima. Realizou o sonho dele. Quem lembra, rapaziada? Nós foi dar uma volta lá no Barretão. Foi massa, hein? Mente, eu matou quase. Aí, ó. Frutal, 32km, Barretos, 103, Uberaba, 163. Aí. Vamos que vamos. Frutal, Truppeconto, tá lá. Do lado. Rapaziada, daqui a pouco eu vou passar 153 ali. Eu gravo um pouquinho mais pra vocês, hein? Bora que bora. Aí, rapaziada. Aqui, né? Vai passar por cima da 153 agora. Vamos atravessar ela aqui, ó. Cruzar a pista pro outro lado lá, ó. Eita! Que é 153. Depois ela vai pegar ela aqui na... Vai e mora pra casa. Por enquanto, nós vamos atravessar pro lado de lá, ó. Vim na caminhoneta aqui, cara. Deixa ele passar, cara. Vai pegar sentido da cidade de Frutal. Aí, ó. BR-153, Minas Gerais. Vamos atravessar aqui o retorno. Aí, ó. Passar aqueles carros lá que não é talho pesado, hein? É, Crespo. Bora, Bil. Tô conhecendo mais um pedaço do mapa. Você nunca passou aqui? Não, 53 não? Tipo, você nunca foi lá pra Goiânia? Não. Ah, aqui... É pra lá, Goiânia? É, Goiânia é reta aqui. Toda vida. Aqui, reta, toda vida cai dentro de Goiânia. É longe, hein? É longe. Tá longe, hein? Tá, caminhada. Tem uns mil? Não, né? Não, dá menos. Eu não sei te dizer ao certo, mas dá menos. Foi mais pra frente aqui que o meu NHC se acidentou aquela vez. Foi. Foi nessa BR aqui. Mas bem lá pra frente. Mas não ganha a tua. Olha o irmão. Essa pode ganhar aí, ó. Arroba, cobre. Na faixa. É, parecida mesmo. Vamos atravessar pra cá. Que eu nunca entrei também, ó. Tô conhecendo as estradas novas hoje, Piazada. E, ó. MG 255. Daqui a pouco tamo ali, Piazada. Atravessar ali. Agora tem que ficar ligado aqui no GPS, que eu também nunca passei aqui, né? Não errar o local do barracão. Vamos completar a carga no barracão agora. Não vai ser rosa. Graças a Deus. Menos pior. E é bom que um pouquinho da poeira que tava no pneu e no caminhão já deu uma saída. É. Tem um carreirão ali agora, já deu uma limpada. Agora conectou o celular de volta. Nós tava sem rede. Não tem nada de rede. É. Agora vai funcionar, ó. Tá cortando a funcionar o celular. De pouquinho em pouquinho, Piazada. Aqui, ó. Tava meio ruim o sinal. Vocês falam, ah, mas você fica no celular direito, né, Piazada? É necessidade aqui. Quem tá fazendo graça, não. É botando no GPS, né? Não é no ar. GPS não tem como. Mas 15 minutos até lá, ó. Chegando, né? É. Bora. Já dei a dica pra vocês várias vezes. Eu uso sempre o Waze, ó. Quando eu não sei andar, eu coloco no Waze, vou estudando. Nunca confia 100% no Waze, né? Às vezes você pode estudar um caminho melhor, uma rota alternativa. Mas vai que vai, do mesmo jeito. Rapaz, tô só pelo almoço, hein? Nem me fala. Chamar num badecão e... Nossa Senhora. Bora. Vou ligar, não. Se nós estiver meio desanimados, é a canceira, né? É o calor. Vai pra lá, Gói. Tô comendo faixa. Tá com fome, igual nós. É. Não é moço, igual nós. Tô marcando o radar aqui, ó. Olha o radar aí, ó. Aí, o pilandre. 80 por hora atrás da árvore. Vai chegar ali 1,5 certinho, mais ou menos 1,40. Vai dar boa. Olha que buraqueira, pesado. Tem condição as estradas... Tem que virar meio... É, tem que vir meio comendo faixa aqui, ó. Daí quando vem alguém, você pula pra lá, ó. Aí. Livrando um pouco dos buracos, né, rapaziada? Do caminhão, então... Menos nas quantidades de buracos que você passar, óbvio que é melhor, né? Ah, mas só um buraquinho, esse aí não dá nada, é? Mas quantos buracos que você não passa na viagem toda? Vai frouxando as coisas, né? Ah, vai dar uma... Porca, parafúgio. Aí, ó. Ó. Não adianta. As estradas de Minas Gerais estão abandonadas, velho. Tá feio de andar, viu? Tanto nessa região de cá, região lá de Araxá, Montes Claros, lá pra cima. Né? É horrível. Pátio de Minas, olha. Com o boso, o Crespo aí. E eu vou passar com o boso, hein? Vai dar tempo, hein? Vai lá, Crespo. É. Boa. Chacoalha coca. O boso das armas é azul. Rapaz, que tem. É roxa, rapaz. Toda hora eu falo assim, a bala azul é roxa. Não, vem da azul. Aí, tá autônico. Aí, ó. Bora, pesada. Chegando ali, vou fazendo episódios pra vocês. Olha. Vamos desmanchar um pouco o caminhão aqui. Se é o 4-3, já vai lá só no volante. Só o caminhão do chassi. Imagina, rapaz. O cara que ia pular o 4-3 aqui, olha. Tá doido, pesada. Aí, você não sabe. Se você passar devagar, se pula mais, passar correndo, se pula mais. Eu acho que assim é melhor. É, já passa meio que chutado. Tem por aqui ele vara. Não dá nem tempo dele entrar dentro, ele já pulou. Já foi. Não é, rapaziada. Eu tô acelerando pra poder carregar logo, entendeu? Lá com os caras. Senão... Fazer dar marmita. Literalmente. Bora, rapaziada. Eu vou gravando mais pra vocês aí no decorrer do dia. Daqui a pouco eu tô acelerando pro Londrina aí. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Márcia. Bora, meu bem. Tchau. Até mais. Tchau.